Vamos virar a página e vamos conhecer uma história de superação, de motivação e de quem acredita. É isso mesmo, é o Washington Rodrigues Rocha, pedreiro e lutador de MMA. Este é o Washington Rodrigues Rocha, no auge dos seus 133 quilos. E para perder peso, procurou fazer um Muay Thai, arte marcial tailandesa milenar. Ele é pedreiro, a jornada de trabalho é pesado, sobe andame, bate massa, reboca e mesmo com essa rotina, no final do dia, vai para a academia treinar a arte marcial. Acontece que ele tomou gosto pelo Muay Thai. Na academia, nas artes marciais, a partir do momento que comecei a treinar o Muay Thai, treinei só para poder ver se emagrecia. Aí de começo, logo com três meses de treino, fui convidado para fazer uma luta, fui me aventurar, gostei, baixei para 120 quilos. Aí comecei a baixar, baixar, baixar e cheguei no menos peso que eu consegui bater foi 77 quilos. Agora estou com 98 quilos em off, mas luto na categoria 84 quilos. Entre bater massa e bater no ringue, desde 2019 o Washington se tornou atleta profissional e já ganhou vários cinturões. E para realizar o sonho de pisar no octógono nacional e até mesmo internacional, ele precisa ter força e muita dedicação. O lutador que veio de Antônio João já representou o Três Lagoas em três competições. Ele ocupa a quarta colocação e agora precisa de um apoio. Agora a gente precisa de apoio, né? A gente veio de lá de Antônio João, a gente está aqui em Três Lagoas. E peça aí para os empresários, né? As pessoas que puderem apoiar os atletas aí, apoiar a gente. Dia 12 agora a gente tem uma luta em Ribas do Rio Pardo e a gente precisa de patrocínio, ajuda. Vou levar três atletas, vai eu, o Andrew, vai o Diogo também e a galera da Laicas lá. Tudinho vão lá presenciar lá. Vai ser, o Charles do Bronx vai estar lá, ele vai fazer a presença VIP lá, né? No evento, vai estar top o evento lá. A vida do atleta não é fácil. A renda do trabalho é para sustentar a família e manter o sonho vivo para ser um lutador. Nos treinos tem a companhia do filho, que pretende seguir os caminhos do pai. A rotina do Austin não é moleza, mas o sonho é mesmo fazer o filho um campeão do UFC. Então, dia a dia é isso aqui que vocês viram aí. O dia inteiro batendo massa, sobe, desce de andame. Na construção civil eu faço de tudo. Aí, a rotina da gente é essa. Quando é cinco horas da tarde, chega, toma um banho e academia. Só sai de lá quando não aguenta mais, uma meia-noite, uma hora da manhã às vezes. E no caso? Ah, um pouquinho, né? Mas tem que ter o foco, né? O foco é colocar o moleque no UFC lá. Enquanto o sonho não se realiza, a batalha do Austin é diária. Representando três lagoas nos rings, o pedreiro sempre está entre os cinco melhores do estado. Agora, parece que vai sair já do ranking sul-matogrossense, né? Que tem um ranking sul-matogrossense que fala sobre os atletas, todos os atletas do Mato Grosso do Sul. Já tem uns três anos que a gente está dentro desse ranking sempre. Está entre quarto, quinto, terceiro lugar. Sempre variando nessa parte. Estamos sempre nativos aí. Não é.